Vamos trazer os casca de bala aqui, ó. Oi, Nico, boa tarde. Sou de Teoflotone e estou assistindo o Balan Geral. Um feliz dia do trabalhador pra todos vocês. Amém, amém. E um alô pra Teoflotone. Aproveite bem esse dia que é todo o seu. É, aproveitando, aproveitando, trabalhando lá na molinha. É o melhor jeito de aproveitar, ué. Oi, Nico, boa tarde. Aqui é a Sueli, de Governador Valadares. Gostaria que mandasse um abraço pra mim também, pra toda a minha família do Baixo Jardim do Trevo. Sueli e a família lá no Trevo, querido. Que Deus abençoe você e toda a equipe do BG. Próxima. Oi, Nico, boa tarde. Você é um dos melhores jornalistas do mundo. Aí, meu casca de bala aqui, ó. Meu nome é Santiago, moro no Turmalino. Alô, casca de bala. Tamo junto, Santiago. Próxima. Aí, casca de bala, ó. Oi, Nico, meu amigão. Estamos aqui assistindo você. Eu sou a Jacobina. Manda um abraço pro meu Jacó. Ó, somos de Ipatinga, bairro Esperança. Jacobina e Jacó. Legítimos casca de bala. É, casca de bala. Eu vou postar uma música, casca de bala, sexta-feira. Tem que postar negócio de trend. Ganho nada com isso. É um, isso aí é uma comida. É um guisado. Boa tarde, Nico. Vamos almoçar aquele frango com quiabo. Ah, tô facinha aqui. Ainda mais de trabalhador. Manda um abraço pra Laurinha, aqui do São Raimundo. Ela ama muito vocês. Não perde o balão geral. Vocês são nota mil, mil. Aê! Ô, Bebiano, casca de bala. Dá pra encarar aí o frango com quiabo? É, o suco tá do lado, Bebiano. Boa tarde, Nico. Sou a Marília do bairro Matinha e Itaflatone. Estamos ligadinhos no programa que é nota mil. Gostaria que você mandasse, que mandasse, um abraço pra minha prima Alessandra, que ontem fez aniversário, né? Beijo pra você e toda a equipe. Marília, um beijo pra você lá no bairro Matinha. Um beijo pra Alessandra. Alessandra é sua prima. Olha só, rapaz. Que visual, que look, hein? Boa tarde, Nico. Sou a Josi de Mantena. Manda parabéns pro Miguel, que é seu fã. Hoje é aniversário dele. Ele faz sete anos. O Miguel, além de meu fã, ele tem um bom gosto. Ele é todo elegante aí, ó. Deve ser que tava entrando no casamento de alguém, né, Lamonier? Pra entregar a aliança lá, né? É. É. A famosa cordinha. Cordinha de ouro. Lembra muito o Panterinha. Quando era criança, eu vi uma foto do Panterinha. Parece bastante aí. Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é o Lincoln Ornelas de Freidimans. Não perca o balanço geral. Manda um abraço pra minha família e também pra minha neta Sofia, que sexta-feira completou oito anos. Gostaria que cantasse parabéns pra ela. Vocês são os melhores do Brasil. Lincoln, um beijo pra Sofia. Parabéns pra ela. Não dá tempo de cantar hoje não, né? Ah, mas nós vamos encontrar ali outros parabéns aí.